Sejam bem vindos a mais uma parte de Cuphead aqui no canal do Zang, dessa vez a gente está aqui no trilho do trem e acredito que ele depois seja o rei do dado né, que acho que é o penúltimo chefe do jogo, então vamos fazer isso aqui até a mínima noção que que é, mas vamos lá. Eu estou com um tiro bem ruim aqui, será que não sei se meu tiro está pegando? Vamos destruir a abóbora, posso destruir os olhos, eu realmente não sei se meu tiro está pegando ali. Eu acho que eles pararam? Oita! É difícil colocar meus tiro porque esses aqui não da não. O Cheater não precisa ir correndo para ele e já destruiu ele sozinho. Por que o carro está... Eu não entendi por que o carrinho está andando para cá. Calma, deixa eu ver como é que o carrinho está funcionando. Sempre que ele for para a esquerda, eu tenho que dar um pair ali. Porque esse carinha vai tentar fazer o tijolo cair em cima do negócio para fazer o carrinho para frente. Mas acho que é isso. Sucesso! Sucesso! Não aguentei mais olho para matar do que acertar o chefe dele. Vamos lá. E aí, rapaz. Vamos lá. 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 Eita caramba, vai para o outro. Nossa, eu não cheguei nem na metade. É o puro osso do Bidi-Bandi. Ficou assim? Eu não preciso apertar o botão do tiro. Eu aprendi isso recentemente. Até o vídeo 11 eu apertava o botão para atirar. E segurava. Ah, ele perdeu. Vou botar um tijolo na cara. Esse tiro cai muito mais rápido. Eu pulei nele. Eu acerto ele pra caramba. Essa parte não é tão difícil. Tome cuidado com os tijolos. Para não jogar o carrinho em cima deles. E que não morra para dar um parry. É muito bom. É incrível. É incrível. É incrível. Esse golpe dele é duas mãos usadas. Agora não fala. Ou ele só bate com a mão? Tá, ele só bate com a mão. Vamos saber. Ah, não. Tem que ser muito rápido. Esse jogo é tentativa. O importante é não deixar o ódio te corromper. Igual acontece comigo. Toma, 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 toma. Ah, velho eu dei parry. Estou quase mudando para aquele negócio que deixa o parry ser automático. O primeiro pulo. Pô, tem hora que eu aperto o parry e estou mudando. Agora eu vacilei. Deixa eu me matar aqui. Vou ter que colocar para o negócio do parry lá. Porque senão não dá. Não dá. Quer dizer. Charm. Esse aqui. É esse aqui. Agora sucesso total. Vamos lá. O meu medo é que eu achei que a cabeça do puro osso batia em mim também. Ah, não. Ah, não acredito. Nossa, não. Deixa eu não acreditar isso. Eu pulei do lado do negocinho e contou como se fosse um parry. Aí realmente me complica. água vai estudar na água. Agora eu vou pegar dois Morrisré e contou. Aí eu pego e o outro dia ele deixquei de mim também. Eu tenho um de vida mesmo para ganhar, porque eu sou muito bom! Vamos lá para os... Como eu vou dar parry no negócio? Eu preciso dar parry, mas se eu dar parry eu vou parar na cara dele... É realmente complicado... Primeiro ele vai aparecer no meio... Eu pulo para dar parry e eu tomo dano... Eu não sei... Eu ia falar que eu ficasse na beiradinha e não tomo dano, mas eu tomo... Ah, o tijolo me jogou em cima da mão... Nossa, eu tenho que ficar muito atento a esse tijolo... Vou até cavar aqui para eu não sair voando para fora do barquinho... Opa, opa... Fiz besteira, fiz besteira... Vacilei... Vacilei de novo... Vacilei de novo... Vacilei de novo... Vacilei de novo... Aqui está! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ы... Ooooooooh. Eita, que risco! O que é isso? O primeiro aparentemente morreu. Nossa, tá muito frenético! E agora é outro! Vai ficar longe dele! Eu quase sei que ele vai ser de mim. Eu conheço essa figura. O que é esse Vogel rosa? Acerte o coração! Esse tem que ser feito! Nossa, muita coisa caindo! Morre pra aqui! Caraca, cheguei longe! Nossa, faltava muito pouco! Beleza, peguei o jeito! Ou foi sorte! Vamos lá! Tá ferrado, Gasparzinha! Você já é manjado! Pelo menos quando eu faço besteira! Por que que eu faço besteira nesse jogo? Morre logo, Gasparzinha! Morre logo, Gasparzinha! Morre logo, Gasparzinha! Valeu tijolo! Morre! 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 Eita! É uma porta bem chata na real! Mas o outro foi super tranquilo! E eu to apertando de novo o botão para atirar! Eu não preciso fazer isso! Eu acostumei com essa bagaça! Eu tomei dama de besteira ali! Eita! Valeu tijolo! Dependendo até desse tijolo cair, porque eu não sei onde vai aparecer... É! De novo me ajudou de novo! Só que nem sempre dá para a gente depender dele! Aqui eu tenho que pegar um dos cantos! Porque vai ser aquelas cabeças muito loucas! Vamos lá na frente da câmera! Agora vamos pra cá! Oxe, já morreu? Vamos lá! Ih, rapaz! Nossa, ele vai ficar usando toda hora agora! Porque só tem ele aí que é complicado mesmo! Tem que ficar usando isso aqui! Morreu! Agora é a Furnaga! Tem que vir pro canto aqui! Acertar o coração dele! Tem que vir pro canto aqui! Olha que eu estou com muito vida! Nossa! 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 Olha onde eu estou! Nossa! Na próxima que eu chegar lá eu acho que eu passo! Caramba! Eu estava muito perto! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo do jogo! Uuuuuh! Desgraçado! Eu estou te mandando de besteira! Eu estou te mandando de besteira! Vamos lá! Caramba! 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 Vamos lá! Caramba! Caramba! Morreu! Morreu! Atira em outro! Morreu também! Desvira! É só que eu estou com 1 de vida de novo! Aí complicou! Ficou 2! É super tranquilo passar isso aqui! Abriu! Tomou! Abriu! Tomou! Ah não! É um veículo! Não acredito que o negócio deu para ele! Nossa! Sem motivo lindo! Caramba! Ai ai! Quase passei! De novo! Só chego no quase! Sempre assim! No jogo! Foi! Não perdi nenhuma vida! A vida tem que ser! Faltava uma espirrada aqui! Basica! Foi! Mais uns pirros leves! Vou começar por esse aqui agora. Não, velho, não faz isso comigo, não é bom que você cai pra fora assim... Eu tava tão bem! Morreu, vacilão! Cheguei trem! E agora? Ae, caramba! Nossa! Poxa! Tá difícil, hein? Só chegava ali pertinho da bandeira, velho! Bom, gente, como eu acho que o próximo chefe é o rei do cassino, então vai sair esse vídeo por aqui. Porque eu sei que eu não vou matar ele na primeira vez que eu ativo, que eu imagino que seja bem difícil. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha de Cuphead e tchau!